Diga o que deseja, Sr. Bratio. Vim visitar Paulina Martins e me disseram que não posso vê-la. Lamento, Sr. Bratio, mas é verdade. A própria Srta. Martins se nega a receber visitas. Isso não tem nada a ver comigo. Com todo mundo. Foi muito categórica. Eu peço perdão por duvidar. Sabia que ia acontecer isso. Estou preparado. Toma. Leia. Guarda, pague quando Paulina Martins estiver livre. Tem certeza de que a deixará em liberdade? Absoluta. Claro que não vai ser tão fácil. Ela se acusou, se declarou culpada. Sabe o que significa para um advogado de defesa ter que lutar contra seu próprio cliente? Não devia ter se declarado culpada. É fanática quanto ao que considera seu dever moral. Sim, eu a conheço. Ela insiste em assumir toda a culpa. Sabemos que está protegendo a irmã Gêmea e a família Bratio. Mas se eu não puder provar a inocência dela... pegará uma pena de 15 anos. 15 anos seria terrível. Se Paulina tivesse contado com o meu amor, se eu não a tivesse traído tão covardemente... ela seria uma mulher feliz. Provavelmente. Mas a vida e o destino são os que mandam. E como eu sou parte desse destino, eu quero ajudá-la. Por favor, não poupe gastos para tirá-la da prisão. Isso não tem sentido. Para ela, tem. Mas... Por quê? Tem apenas uma razão. Qual? Tem medo. Medo? De quem? Isso é o que eu queria saber. Não, Paulina não tem medo. Simplesmente quer se esconder da curiosidade e da compaixão. Talvez de seus próprios sentimentos. Se o senhor leva para esse lado... O senhor não acredita? Senhor Bratio. Eu trabalho muitos anos lidando com pessoas fora da lei. Por isso eu tenho muita experiência. Fique sabendo que Paulina Martins é a mulher mais nobre que existe. Questão de avaliação pessoal. Quer ter a vontade de dizer a ela que sou eu, Carlos Daniel Bratio, quem quer vê-la? Que quero pedir perdão. Por favor, senhor Pinha. Está bem. Eu vou tentar. Emiliana? Sim, pois não? Avise a detenta Paulina Martins... Que o senhor Carlos Daniel Bratio quer vê-la. Duvido que ela queira vê-lo, senhor. Diga-lhe que eu quero pedir perdão. Diga que o senhor Bratio quer pedir perdão. Eu ligo num instante, senhor diretor. Paulina, visita para você. Eu pedi ao diretor para não aceitar nenhuma visita para mim. É o senhor Carlos Daniel Bratio. Nem mesmo ele eu quero ver, Emiliana. Disse que veio te pedir perdão. É muito tarde para arrependimentos. Não quero ver ninguém da família, Bratio. Nem qualquer outra pessoa. É minha vontade que me deixem tranquila e em paz. Ela esteve em sua casa, não é verdade? Sim, senhor. E se passava por... Sua esposa? Sim, senhor. Mas sem chegar a ter qualquer intimidade. Compreende? Ah, sim? Sim, Emiliana. Está bem, obrigado. Não quer vê-lo, senhor Bratio. Diz que é muito tarde para arrependimentos. E é vontade dela que a deixe em paz. E que não quer ver ninguém da família Bratio. Tem razão em não querer saber de mim. Eu posso escrever? Claro que pode. O que eu não garanto é que ela queira receber a carta. Obrigado por tudo, senhor Pinha. Lamento. Bom dia. Bom dia. Orgulhosa essa delinquente. E ele é louco por ela. Paulina Martins deve ter alguma coisa... além da beleza. Quer dizer que não quis te receber? Paulina fez muito bem. Mas, vovó... Eu teria feito o mesmo que ela, meu Deus. Ter se sacrificado tanto pela família... e depois pagam dizendo que é uma delinquente... fez muito bem. E agora? Tem que lutar para tirá-la de lá. Contrato, advogado. Já tem um. Por que esse homem quer defendê-la? Por quê? Porque está com vontade. Não vai deixá-la lá... cheia de amargura e sofrendo... porque mesmo tendo dito que não quer ver ninguém... você sabe que é o orgulho, o ressentimento, a dor. E o que eu posso fazer se ela não quer ajudar? Tem que achar uma maneira de chegar até ela... de fazê-la desistir... dessa confissão de culpa. Salvá-la, Carlos Daniel. Salvá-la. Sente-se, por favor. Sente-se, já disse. Obrigada. Bem, podem falar. Fale você, mulher. Sabe o que é, dona Piedade? É que, quando chegamos à nossa pobre casa... entendemos tudo. Se Carlinhos recuperou a memória... então pode dizer a verdade... que nem Antônia nem eu sequestramos. E assim Antônia pode sair da cadeia. Carlinhos já disse, Isabel. E sua irmã, Antônia... vai sair da prisão, não vai, Carlos Daniel? Sim, vóvã Isabel. Só que isso demora algum tempo. Bendito seja Deus. Que bom que vocês vieram. Pela maneira como tratei vocês ultimamente... eu quero pedir perdão aos dois. Não. Não tem por que nos pedir perdão. Como pode dizer isso, senhor? O que nós pedimos é que façam o possível... para soltarem logo a Antônia. Podem contar com isso. E... E como está o grumete? Bem, Isabel. Se não for pedir muito... eu gostaria de vê-lo. Lalinha, traz o Carlinhos. Sim, senhora. Meu coração soltou... só de saber que vou vê-lo de novo. Mas ele não conhece mais a gente, Isabel. Ah, melhor para ele, moça. Assim não vai sentir vergonha... por ter sido tão carinhoso com estes... velhos infelizes e miseráveis. Nem são infelizes, nem são miseráveis. São pessoas muito boas... que cuidar do Carlinhos... e nós agradecemos muito. Nós é que temos que agradecer mais... porque... Isabel e eu conhecemos a ternura e carinho... de um garotinho... graças ao grumete. Ninguém pode me proibir... de ver a minha cliente. Sou o advogado de defesa... de Paulina Martins e quero vê-la. Mas foi a própria detenta... quem decidiu não ver ninguém. Veja o senhor mesmo. Eu preciso vê-la... e conto com os recursos da lei. Ela não quer ver ninguém... e não podemos obrigá-la. Qual é o problema, diretor? Há quem quer prejudicar ou ajudar? O que está insinuando, doutor Serrano? Eu estou fazendo uma pergunta direta. Tenho muitos anos na minha profissão... e sei quantas canalícias são cometidas... com as pessoas que vão para a prisão... e principalmente quando são inocentes. Mande trazer agora mesmo a esta sala... a detenta Paulina Martins. O senhor... não pode vir aqui me dar ordens. Quero que Paulina Martins me diga pessoalmente... o que escreveu nesse papel. E se não mandá-la vir... entrarei com o recurso contra o senhor no tribunal. Está bem. Eu mandarei chamar ela. Emeliana, traga imediatamente a minha sala... a detenta Paulina Martins. O Bobo... pensa que você tem um cúmplice... e que esse cúmplice... está pagando o advogado. Paulina Martins. Paulina Martins. Sim, Emeliana. Você tem que vir comigo. O diretor quer ver você. Pode entrar. A detenta Martins, senhor. Doutor, aqui está ela. Ela está em boas condições físicas. Acredita então que não fizemos nada a ela aqui na prisão? Paulina, é verdade que você se recusa a receber visitas? É verdade. E é do seu advogado também? Também. O quê? Eu já disse. Eu não quero que me defendam. Eu me declaro culpada. E espero ser sentenciada... a pena que os juízes considerarem justa. A senhorita prefere assim... porque da prisão pode sair. Mas do cemitério, não. Não é isso, Paulina Martins. E eu não entendo o seu jogo de palavras. Paulina, eu vou explicar. Sua atitude negativa... faz pensar que tem algum inimigo poderoso... que pode se vingar de você se sair desta prisão. E talvez até dentro dela. Por isso não quer receber visitas. Não quero receber visitas por um motivo sentimental. Não por medo. E acho que tenho o direito de exigir que respeitem a minha vontade, senhores. Deixa de bobagens, Paulina. Diga de uma vez. Quem está encobrindo? O senhor não é o meu juiz. E mesmo que fosse, não teria o direito de me perguntar uma coisa dessas. É tudo o que eu tenho a dizer. Quero falar a sós com você, Paulina. Desejo que me permita falar a sós com a minha cliente. Leve-os para a sala de visitas, Emiliana. Como está bonito, não é, Moacir? E agora sim está bem vestido. Por que não os cumprimenta, Carlinhos? Porque eu não conheço eles. Mesmo que não saiba quem são, deve dar um abraço nessa senhora. Porque ela merece por... Não. Não, Dona Pietate. Para ele deve ser chato me abraçar agora, porque... Ele não lembra mais de mim e não gosta de mim. Pelo menos dê a mão a essa gente, Carlinhos. Eles foram muito bons com você. Meu Grumete, querido. Como estou contente por ver você aqui. Com sua gente. Com sua família. Assim, tão bonito. Tão bem vestido. Sim, meu filho, sim. Estou contente. Muito contente. Não vai abrir sua barraca hoje? Não, de manhã não. Que bom que você não foi à fábrica. Pode se vestir, porque vamos sair. Vamos aonde? Ao hospital. Quero que você fale com o médico. Estou interessado em defendê-la por uma razão nobre. Sei que você é inocente. E não quero que sua beleza se acabe atrás dos muros desta prisão. De verdade... Desejo mais do que nada... Que continue sendo bonita e feliz. Por favor, Paulina. Me deixe defendê-la. Me deixe botá-la em liberdade. Observadora Inspirando por teu amor Observadora Nossa Senhora Permín- Sempre estou izolando por este marino.